Oi, tudo bem com você amiga? Tudo joinha? Que ótimo! Comigo também está tudo bem. Pra quem não me conhece ainda, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Como eu prometi pra vocês... Ah, não! Antes de falar o que é o vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho e deixar um like bem legal aqui pra mim e também deixa seus comentários, diga pra mim o que você quer que eu traga aqui no canal, qual é o DIY, qual é o tutorial, qual é o passo a passo, o que você quer que eu traga aqui pra você, tá bom? Então tá, agora eu vou dizer o vídeo de hoje, que é como prometido, tá? Eu prometi na aula, no vídeo anterior, que eu traria a técnica de como encapar um EVA. Muita gente não sabe, tem muitos vídeos aqui no YouTube que ensina, tá bom? Mas eu resolvi trazer aqui no meu canal, esse passo a passo, que é muito legal, muito fácil e deixa nossas peças bem valorizadas, com acabamento excelente e com isso você vai conseguir fazer peças lindíssimas e vender e ganhar aquela rendinha extra, que esse é o intuito do canal, tá? Te ensinar você a ganhar uma rendinha extra no final do mês, ok? Bom, eu vou ensinar a você, ó, a encapar o EVA, tá vendo, ó? É tecido aqui, ó, EVA e aqui tecido, tá bom? Ó, esse aqui também, aqui EVA, aqui tecido. Eu fiz três tamanhos, pra você ver que não tem dificuldade nenhuma de encapar este EVA, minha amiga. Então, bora pro passo a passo? Vamos! Então, vamos dar início ao nosso passo a passo de hoje, que é encapar o nosso EVA. Bom, minha amiga, eu separei dois pedaços de EVA, um tamanho menor e um tamanho maior, pra você ver que a técnica é a mesma e não há dificuldade nenhuma. Você não tem noção como é fácil encapar o nosso EVA e como as nossas peças vai dar muito mais valor. E com isso, você vai poder fazer peças lindíssimas e vender aí pras suas amigas, vender para as suas colegas de trabalho e nossas peças vão ficar maravilhosas com nossos EVAs encapados. Pra dar início, eu costumo forrar a minha mesa com cartolina, o jornal, com o que você tiver aí, pra não manchar a sua mesa de trabalho, tá? Porque nós vamos mexer com cola, então isso pode manchar. Vamos começar com o EVA menor, tá? Eu uso a cola Cascorex, mas você pode usar a cola que você tiver em casa, tá? É a cola branca, descola, qualquer cola que você tiver aí, sendo branca, qualquer marca. Agora nós vamos pegar a cola e vamos começar a passar no EVA bem espalhadinho, tá? Espalha bem, não deixa acúmulo de cola no lugar só. Se você tiver um rolinho de espuma, é muito melhor. Eu, como não tinha, usei o meu pincel, mas dá no mesmo, tá? Então, espalhe bem como eu estou fazendo no vídeo, em todo o seu EVA. E aproveitando, se você já está gostando desse vídeo, se inscreva, ative o sininho, com isso você vai ajudar o meu canal a crescer, e eu vou poder trazer vídeos novos como esse toda semana, ok? Bom, você espalhando toda a cola, agora nós vamos colocar o tecido em cima, tá vendo? Bem simples de fazer, não tenha medo, porque você vai esticar ele com a mão, e qualquer dobrinha, qualquer bolha, ela vai sair conforme você for passando a sua mão, como eu estou fazendo no vídeo, tá vendo? É muito fácil. E dá um acabamento excelente nas nossas peças, pode acreditar. Agora, nós vamos fazer com um tamanho um pouco maior, pra você ver que não tem dificuldade, tá bom? Olha como ficou. Vamos pegar o outro EVA que eu separei, tá? E vamos fazer o mesmo procedimento, não tem segredo. Vamos pegar a cola e espalhar bem no EVA, tá ok? Se você puder, também se inscreva nas minhas redes sociais, me siga por lá, eu tenho o Instagram, eu tenho o Facebook, eu tenho um grupo no Facebook, tá? Eu tenho uma página também, onde eu coloco todos os meus vídeos lá, eu coloco todas as novidades, e tem o Pinterest também, onde eu divulgo todos os meus trabalhos. Você viu que eu envolvi todo o EVA, como da primeira vez, agora vamos colocar o tecido. Você tá vendo que o tecido é maior, e eu não tive dificuldade de colocar. Porque você vai passando a mão e vai tirando todas as bolhas e as dobraduras que tiver. Não tem segredo nenhum, tá? Passa bem a mão, estica bem. Agora, vamos fazer um outro tamanho. Aí, eu já preferi jogar toda a cola em cima e começar a espalhar. Pra você ver, minha amiga, a técnica é a mesma, tá? Pra todos os tamanhos, você vai espalhar bem a sua cola, e a técnica é essa. Espero ter te ajudado, e eu vou te esperar lá no próximo vídeo com uma técnica usando esse EVA, ok? Então, ó, tá vendo? Não tem dificuldade, minha amiga. Então, faça o seu, que no próximo vídeo eu vou fazer uma peça usando esse EVA pra você ver como é que ficou, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. O que você achou do vídeo? Gostou? Se você gostou, deixa o like pra mim, não esquece, que com isso você vai me ajudar o meu canal a crescer. E eu vou poder trazer vídeos novos pra você toda semana, tá bom? Terças e quintas e sábados. Agora, eu acrescentei mais um dia na semana pra trazer vídeo pra você, que eu sei que você tá gostando. E eu também quero que você contribua com o seu like, com o seu comentário, você se inscrevendo, que assim eu vou ficar mais feliz e trazer coisas mais bonitas e mais alegres aqui pra você, tá bom, minha amiga? E se você quer aprender mais técnicas, saber como precificar o seu artesanato, como você vender o seu artesanato na internet, no Facebook, no Instagram, no Pinterest. Eu tenho vários links aqui embaixo de treinamentos excelentes que eu fiz e aprendi a fazer tudo que eu sei hoje, que é colocar preço nas minhas peças, eu sei vender na internet, eu tenho uma loja na Elo 7, você vai aprender também como você abrir uma loja na Elo 7. Enfim, tem vários treinamentos, vários cursos bem legais, onde você se aperfeiçoa, você aprende coisas bem mais avançadas do que eu trago aqui pra você, porque eu só trago coisas básicas, tá bom? Pra você ter uma noção, mas tem também vários treinamentos aqui excelentes que eu já fiz e eu recomendo pra você, tá bom? Estão todos os links aqui embaixo, é só você acessar aqui na descrição e escolher o melhor treinamento que combine com você. Tá bom? Qualquer dúvida, tenho meus contatos diretos aqui e também as minhas redes sociais. Te espero até no próximo vídeo. Beijos, tchau!